Um, dois, três e... Os beijos que me trazem são os mesmos que me levam E a chuva que antes faltava, hoje muda todo o quintal Entre o sol da manhã e a minha bênção de viver Uma canção sobre flores, uma frase eu vou ler Os beijos que hoje batem nos vidros da janela Anuncio que era esperado, seguir em frente e atrás da direção Entre o conto de fadas e o mundo real Me luto com as verdades que ainda tem ninguém percebeu Eu não me acostumei, nem ao menos decorei O que falar sem esquecer O coração, ao coração, voar com os pés no chão O caminho que se cria, não é o caminho que se faz Tempestades e ventanias, nunca não pensei Mas não senti Entre o começo e o fim Estar afim De começar, eu espero o silêncio Me dizer pra onde devo seguir Então eu sou assim Mas ninguém sabe de mim O saberão Se esperar E não encontrar A imensidão Voar com os pés no chão Voar com os pés no chão Voar com os pés no chão Voar 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 Obrigado.